A Praça do Bosque, essa praça foi inaugurada aqui no município de Rolim de Moura no dia 18 de março de 2021. Nesse ano de 2022 já fez um ano que a praça foi inaugurada. Porém a reclamação da população quanto a praça aqui agora é referente aos brinquedos, ao parque que foi construído aqui para a população aproveitar com a sua família. Alguns brinquedos já estão com a estrutura comprometida. Os balanços que foram construídos aqui já foram arrebentados hoje. Eles estão ali, mas já não dá mais suporte para quem quer usar os balanços para brincar com as crianças. A estrutura também que foi colocada aos balanços já está apodrecendo. As cordas que foram colocadas ali, por exemplo, para as crianças subirem um playground, na verdade, também já se apodreceu. A reclamação e a pergunta da população é quem é responsável por cuidar e manter a manutenção desses brinquedos aqui na Praça do Bosque. A população questiona mais uma vez quem é responsável pela manutenção. Lâmpadas aqui também, suportes que foram colocados para as lâmpadas, também foram quebrados, somente há a lâmpada no lugar. Enfim, quem é responsável por cuidar da Praça do Bosque? Hoje, não dá-se para aproveitar muitos brinquedos com as famílias que vêm para cá com as crianças. Música 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 Legenda Adriana Zanotto